A Kiane Kramarik nasceu em 9 de julho de 1994 em sua própria casa. Seu parto foi feito na água, em um barraco à beira de um milharal em Mount Morris, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Sua mãe é uma professora imigrante lituana e seu pai um estadunidense chefe de cozinha. Durante seus primeiros anos de vida, a Kiane passou por momentos de muita pobreza e doenças. Sendo a terceira de quatro filhos, a garota foi educada em casa e aprendeu várias linguagens, entre elas polonês, finlandês, alemão, francês e russo. A Kiane começou a desenhar com três anos de idade, quase sempre usando um lápis preto. Aos quatro anos, começou a expressar seus sonhos, visões e experiências de vida por meio de qualquer coisa que tinha nas mãos. Velas, vegetais, frutos, flores, grafite, giz e carvão foram alguns dos seus materiais. Aos seis anos, ela experimentou usar o material pastel. Aos sete, foi a vez das tintas acrílicas e pouco depois, as tintas a óleo. Foi aos oito anos que o sucesso chegou. As pinturas da menina tinham ganhado notabilidade rapidamente. Afinal, eram peças incríveis e de muita qualidade para alguém tão jovem e, aparentemente, sem estudo no campo acadêmico das artes. Pinturas que são espirituais, emocionais e criadas por um prodigy de 12 anos. A Keane conta que sofreu muito no início, pois muitos não acreditavam que seus trabalhos eram realmente seus. Quando sua família ia a alguns locais para vender os quadros, muitos se irritavam e os acusavam de mentirosos. Os mais radicais chegavam a dizer que os quadros deviam ser queimados, por não serem dela mesma. No entanto, a família, desde muito cedo, gravou os processos criativos da jovem. Os vídeos comprovaram o grande talento e esforço que ela tinha. Não era nem de longe uma fraude, inspirada em suas visões, experiências e, claro, em sua fé. A menina pintou uma obra que mudaria sua vida para sempre. A estadunidense afirma não pertencia a nenhuma religião. Apenas pertence a Deus. Motivada por essa fé, decidiu pintar o rosto de Cristo Jesus. No entanto, ela não conseguia achar um bom modelo para sua pintura. Havia-se passado um ano e ela não conseguia colocar no quadro sua ideia. Desesperada, trancou-se no quarto e pediu a Deus para que mostrasse como era a aparência de Jesus. Segundo ela, a resposta veio no dia seguinte. Logo de manhã, um homem teria aparecido na porta de sua casa. Ele teria falado que era um carpinteiro e que serviria como modelo para a pintura. Pois bem, a Chiane, por fim, conseguiu trazer ao mundo sua tão esperada obra utilizando esse modelo. A pintura foi chamada de O Príncipe da Paz. Durante um ano, o pai registrou os momentos de criação da filha. O retrato ficou tão bonito que rendeu a ela uma relativa fama. Muitos se maravilharam com essa garota prodígio. Além das pinturas, a Chiane sabia tocar piano, escrevia poesias. A repercussão dos seus dons foi tanta que ela foi convidada pela grande apresentadora Oprah Winfrey para seu programa de televisão. Lá, a Chiane apresentou suas obras, o que incluía O Retrato de Cristo, que levou 40 horas para ser feito pela menina de 8 anos. Depois de tamanho reconhecimento, a Chiane se tornou conhecida não só nos Estados Unidos, mas internacionalmente. Assim, milhares de cópias da obra Príncipe da Paz foram vendidas ao redor do globo. Segundo ela, a pintura é o retrato de Jesus mais conhecido no mundo e permanece sendo o seu trabalho mais reconhecido de todos. A partir desse reconhecimento, os clamariques começaram a ganhar dinheiro com as pinturas e puderam, finalmente, sair do seu estado de pobreza. A primeira pintura de Aquiane, chamada Minha Vista Não Pode Esperar, foi vendida por 10 mil dólares, quando ela tinha apenas 8 anos. Com 9 anos, a menina estreou sua primeira exibição solo de arte. Nos anos seguintes, chegou o momento de Aquiane publicar seus livros de poesias, baseados em seus sonhos e visões. Seu site na internet também passou a ser amplamente visitado. Aberto desde 2003, já foi visto por mais de 1 bilhão de pessoas. Internacionalmente reconhecida, a menina passou a participar constantemente de programas de televisão. Aos 12 anos, foi entrevistada pela TV Record, onde contou a história da produção do quadro Príncipe da Paz. Quem nos recebe é a própria Aquiane, muito bem-humorada. Aquiane parece uma adolescente como qualquer outra. Aquiane passou mais de 10 anos acordando todos os dias, às 3 da manhã, para produzir suas obras de arte. O resultado? Sua família deixou de viver em dificuldade. Antes, sequer tinham rádio, televisão ou coisas do tipo. Depois do sucesso da menina, conheceram mais de 30 países. Para a pintora, todas as dificuldades financeiras e emocionais passadas anteriormente, agora valiam a pena. Suas vendas de livros e pinturas passaram a variar de 10 mil a 3 milhões de dólares. Depois de viajar o mundo inteiro, Kramarik resolveu se estabelecer na Austrália em 2015. Planejando atingir alguns dos seus objetivos de vida, a artista inaugurou uma galeria de arte e uma escola internacional de artes. Em suas palavras, tive a sorte de conhecer pessoas tão boas durante minha jornada. Então, espero poder, de alguma forma, fazer o mesmo pelos outros. Ao longo dessa jornada, porém, algo triste aconteceu. A Kiane perdeu a versão original da pintura, Príncipe da Paz. A tela estava nas mãos de um agente da artista, quando foi, de acordo com ela, vendida erroneamente. Talvez o agente tenha confundido a versão original com alguma das réplicas ou coisa do tipo. O que importa é que a obra ficou vários anos desaparecida. Isso aconteceu em 2002, pouco tempo depois de a Kiane ter terminado a pintura. Foram 17 anos de sumiço, até que em 2019, o retrato de Jesus Cristo finalmente foi recuperado. O mais interessante é que o Príncipe da Paz foi recuperado em dezembro, perto da data do Natal. Para a Kiane, foi um presente divino de Natal. A experiência a permitiu ver de novo seu trabalho diante de seus olhos após tantos anos. O evento a fez lembrar das palavras pelas quais ela trabalha. Deixe o amor guiar sua vida. A Kiane acredita no poder do amor e que este esteve envolvido na recuperação do quadro. Bem, com a grande fama, tanto da obra quanto da artista, é claro que não demorou para que propostas pelo quadro surgissem. Afinal, qual colecionador não quer um quadro tão icônico de Jesus Cristo? Em 2019 mesmo, o Príncipe da Paz foi novamente vendido. Dessa vez, para um colecionador particular que pagou 850 mil dólares pela obra. Até hoje, a Kiane continua colocando em prática sua famosa frase dita ainda aos 8 anos. Receba como uma dádiva e entregue como um presente.